Sabe por que você é uma pessoa abençoada? É porque você não deseja o mal de ninguém. Você não deseja a queda de ninguém. Você não inveja a vida das pessoas. Se alguém está crescendo, você torce pelo crescimento. Se alguém está bem de vida, você fica feliz. O seu desejo sincero de ver os outros prosperando e sendo bem-sucedidos é uma atitude que ressoa com o amor incondicional pregado na Bíblia. Em Provérbios 14, 30, diz assim, O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Você escolheu o caminho da tranquilidade, afastando a inveja que poderia corroer a sua alma. Em vez disso, a sua felicidade pela prosperidade alheia reflete a mensagem de 1 Coríntios 13, 4-7, que descreve o amor como paciente, benigno, não invejoso, não orgulhoso, não rude e sempre pronto a se alegrar com a verdade. Compartilhe este vídeo e espalhe a essência de ser abençoado.